E aí, galerinha, violistas do país! Bom, hino 456, três memóis na clave, mas a configuração do hino ajuda e facilita bastante. Nós só vamos ter esse tipo de configuração, de ritmo que eu estou falando. E se repete até o fim. Só se quebra esse padrão no final do primeiro sistema e no final do segundo sistema, que nós temos aquela passagemzinha do tenor bonita, eu gosto muito daquela passagem, que é o lá, lá, sol, lá, si, não sei se eu cantei no tom certo, mas... Tá? Que é bem legal, eu gosto muito dessa passagem. Quando chegar ali, de novo, usa tudo o que a gente aprendeu até agora. Bastante arco na colcheia pontuada, pouco arco na semicolcheia. E depois as duas colcheias simples, tá bom? Não tem mais nada a falar sobre esse hino. Como sempre, vou bater nessa mesma tecla, vou bater esse martelinho aí, ó, bum, 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 na mesma coisa, respiração. Tomem cuidado com as respirações. Muitas reclamações de encarregados, muitas reclamações de muita gente, dizendo que nós não respiramos. E aí, alongamos as notas. E às vezes, há controvérsias, há controvérsias. Então, respirem, parem o arco, tirem o arco da corda. Mostrem que vocês estão respirando, tá bom? Mas respirem, não deixem de respirar onde está marcado a respiração. É isso. Com vocês, dando uma olhadinha rápida aqui. Hino 456. Hino 456. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL